Fala galerinha do canal, e hoje vou lançar um vídeo aqui, vocês me perguntaram se tem como pegar aliados pagos, só que de graça Tem como tem, só que é muito raro isso aí acontecer, entendeu? Aparece uma vez ou outra na loja aqui, do Jaws Marciano E aqui também tem íntens exclusivos, entendeu? Isso aqui é de antigamente Aí eles lançam alguns íntens exclusivos também, tipo essa bola aqui de neve, essa bola natalina Aí a Marceline aí, ó, ela aparece aqui, só que sem a estaca, só a Marceline de caçadura Mas ela é muito apelona também, entendeu? Aí temos o Elfo, esse daqui também é dos antigos, eu acho que nem tem mais esse pra pegar Se ela aparecer, vai ser nos Jaws Marcianos, entendeu? Você pega, mas também não é muito bom não Ela é exclusiva, é como se você não fazesse parte dos aliados, entendeu? Você só pega ele nos Jaws Marcianos Ou se lançar algum evento, né? Eu acho que não, acho que é só lá mesmo Aqui é o Jake Sheep, né? Que apareceu na loja uma vez também, olha aí, ó Olha ele aí Ele apareceu com uma cartinha épica, não lendária, agora que eles colocaram lendária, né? E aqui é os personagens nível 10 estrelas, né? Eu não tenho todos aqui, que eu não tirei plim de todos Mas só de alguns Aí tem a... Comandante Caste, né? Começa com dois aviões no ar Ela já começa com dois aviões, é muito apelona É do 10 estrelas Princesa de fogo Nível 10 estrelas, aí, ó Ataque básico, atira de dois balas de fogo Aí temos o... Charles C4 Ataque, estoura, bons, preto e zebra Ah, é o rei gelado, é os congelados, entendeu? E dá dano a isso em congelado, só isso Não leva 10 estrelas O super macaco, aquela melhoria de fazer as coisas ficar mais barato, já começa com ela Então não precisa você comprar aquela melhoria É isso que o super macaco faz, não leva 10 estrelas Aí temos o Jake Sheep Começa com a melhoria artista de rua, ó Já é muito bom, já começa dando dinheiro O Jake Sheep, no level 10 estrelas, já começa dando dinheiro Temos o fim das masmorra Ataque de arremesso de espada adicional Ou seja, ele tem uma espada adicional O level 10 estrelas É como se fosse aquela espada básica dele Só que ele joga, entendeu? Ele joga ela nos bons E fora a dele É como se tivesse duas Vamos lá É... Princesa Jujuba Chiclete corrosivo Causa dano por tempo Ou seja, enquanto ela vai atirando o chiclete nos bons Se ele ficar muito tempo e começa a ficar corrosivo Ele começa a ficar verde, entendeu? É muito apelando isso aqui Aí temos o Max, né? Ataque básico atira 2 dardos adicionais Não Ataque básico atira 2 dardos É, 2 dardos adicionais Só isso também Marcelino Caçadora E isso aqui é foda, cara Isso aqui pra mim é o mais foda de todos Projesi no ar acertar Acertar se divida em fragmentos que causam dano Ou seja É como se ela tivesse estacas extra, entendeu? Quando ela ataca no bunds ele explode E isso lança estacas extras Que nem aquela estaca de prata dela Que vem lendária Isso aí é muito apelão Eu acho Aí temos o Fino, né? Dano básico mais 1 Dano em classe no ar mais 3 É Ele aqui é mais pra... Atagos em Moabs Entendeu? Isso que é bom investir Naquilo de dano em classe Moabs E por último A Marcelino O amplificador da Marcelino Emite uma onda sonora Que causa dano Você pode colocar o amplificador Pé dos bunds Que também vai dar dano Aquela caixinha Que ela tem Entendeu? Não vai ficar muito OP É... Galerinha Tem um amigo meu aí Finelip Ele tá precisando de 100 likes No canal dele Que um youtuber Algum youtuber aí Falou que se ele atingir a meta de 100 likes No canal dele aí Que ele vai ganhar um personagem pago Ele vai doar um personagem pago pra ele, entendeu? Aí depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo Pra vocês verem entrar lá no canal dele E descer o dedo no like Entendeu? Aí vocês podem acompanhar também a evolução do personagem do Jake Chico Aí eu vou começar uma partidinha aqui também Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Beleza Ó Aqui é o seguinte Tá vendo aqui no perfil Vocês vêm aqui no perfil Criou uma conta aqui ó Criou uma conta aqui Porque se você instalar o jogo no celular E entrar com essa conta Não precisa nem vocês Nem vocês Nem vocês começam o progresso Só vocês adicionar suas contas lá E aí vocês vão poder jogar normal Entendeu? Com a conta salva E tanto faz No celular, no computador Vocês fazem backup Pra não perder nada Dos seus progressos, entendeu? Aí vai ficar tudo na conta Da Kawai Vocês entram na Kawai Ninja Kawai Fazem uma conta lá Entendeu? Tchau Tchau